Faltam 16 minutos para uma hora da manhã desta segunda-feira de Carnaval 2009. O Band Folia volta a mostrar o desfile do grupo de acesso do Carnaval Paulistano. Na avenida, muito swing. Swing que vem da zona oeste de São Paulo. Swing da Pompeia. Águia de Ouro te convida para dançar. E veja, você não está na Bahia. Este é o trio elétrico que a Águia de Ouro botou na avenida. Um dos seus quatro carros alegóricos contando a história de danças e ritmos brasileiros desde a chegada dos portugueses ao Brasil. Um desfile muito rico com 3 mil componentes. É a maior escola a desfilar até agora aqui no Sambódromo Paulistano. A Águia de Ouro, a quarta escola a se apresentar nesta noite do desfile de acesso ao Carnaval de 2010. E vamos mostrar agora o momento mais interessante desse desfile, que foi a coreografia montada pelo mestre Juca, o diretor de bateria da Águia de Ouro. Uma coreografia muito ensaiada, muito delicada, mas que realmente encantou a arquibancada aqui no Sambódromo Paulistano. Vejam que a ala dos tamborinhos cerca uma das madrinhas da bateria da Águia de Ouro. Estão elas distribuídas no meio dos ritmistas e dando um show. Tem um momento que eles vão voltar na contramão da avenida. Tudo isso sem atravessar o samba, sem atravessar o ritmo, num show especial da bateria da Escola de Samba Águia de Ouro. Aliás, eu estou aqui com dois especialistas no assunto. Estou ao lado de uma madrinha de bateria, a Evie Mesquita, e com o Oswaldinho da Curica, que já foi diretor de bateria, e que podem comentar essa exibição fantástica da bateria da Águia de Ouro. Oswaldinho, comece a ver se... A bateria agora, juntamente, faz um trabalho bonito, que nem a mocidade faz, trabalhar os instrumentos leve para fazer evolução, para fazer coreografia. E tem dado muito resultado. Tamborinhos, agobôs, chucalhos, e às vezes cuica, que nem a mocidade está colocando, para fazer as coreografias. A Cíntia Santos foi como representante. Veja os artistas agora, eles estão andando na contramão, voltando no sentido do contrário, voltando para a concentração. É difícil fazer isso. É muito difícil. Esse momento... Esse momento, eles recuam, entram no recuo e voltam na contramão para reverenciar toda a arquibancada, todo esse público maravilhoso que está aqui na noite, nesta noite, e com três mulheres maravilhosas na frente da bateria, que é a Cíntia Poderosa, que é a madrinha, primeiro ano na frente da bateria, e a Thaís e Thaís Palmares, que são as duas rainhas. Esse nome de dupla caipira, Thaís e Thaísa? Thaís e Thaísa. E deram um show, junto aí à bateria da Águia de Ouro, um dos destaques dessa escola de Zamba. Aliás, sempre é uma surpresa a exibição da bateria da Águia de Ouro. Sempre é. É a Batucada da Pompeia, né? Agora com esse nome que o mestre Juca e o mestre Lolo resolveram colocar esse ano, tirando o nome de Thicinane. E está aí, super bem representada, a característica forte da Águia de Ouro. Realmente é com essas coreografias ousadas, as paradinhas. E as três mulheres que vêm na frente da bateria, são sempre marcadas por três mulheres, sempre vêm iguais. Fiburinos iguais para todas, feita pelo barracão da Escola de Samba da Águia de Ouro. E não podemos esquecer também, parabenizar o Sidney Cadeouro, que a disciplina que ele tem é impecável. Por isso a escola dele se conduz muito bem. E aí está de parabéns com esse desafio. Vamos curtir um pouco do Samba da Águia de Ouro para o Carnaval de 2009, na voz do intérprete Serginho do Porto. Samba da Águia de Ouro E aí está de parabéns com esse desafio. E aí está de parabéns com esse desafio. E aí está de parabéns com esse desafio. Alô, PT! É a Águia de Ouro se apresentando no Carnaval de São Paulo. Esse desfile do grupo de acesso ao Carnaval de 2010. Duas escolas sobem para o desfile do ano que vem. Daqui a pouco tem camisa verde e branco na passarela do Samba Paulistano. Sai a escola da Pompeia na Zona Oeste e entra a escola tradicional da Parra Funda, bairro também da Zona Oeste da capital paulista. Voltamos ao Carnaval de Recife, ao Band Folia, com Nivaldo Prieto. Boa noite! Boa noite! Boa noite!